Do outro lado, faltam terras no mundo. Um quinto das terras ainda disponíveis para serem incorporadas ao processo produtivo estão no Brasil. E as nossas terras são diferentes da Sibéria, por exemplo, que tem que esperar o gelo sair para poder plantar. Nós temos áreas aqui no Brasil que fazemos três safras sem irrigação. Estamos na entre safra do norte e aqui tem um fator que é um pouco subestimado na sociedade brasileira, que é a capacidade dos produtores do agronegócio. O agronegócio é tratado como uma coisa inferior. Eu gostaria de registrar que são cadeias biológicas muito complexas de dominar e que elas não são facilmente transponíveis para outras regiões. Então, esse domínio das cadeias logísticas no Brasil, das cadeias logísticas e das cadeias produtivas no Brasil, é um dos fatores fundamentais para que nós tenhamos essa posição. Eu vou usar uma exemplificação de natureza geral, porque às vezes é difícil a gente entrar na questão da localidade, para mostrar a transformação que aconteceu no Brasil. Eu também sou surista, não é por bairrismo, mas é porque é história, o agronegócio nasceu no sul do Brasil. Nós ocupamos todas as terras disponíveis praticamente e passamos a um processo migratório que ocupou o restante das áreas produtivas do Brasil. Então, vocês observam que esse fluxo migratório foi para uma região que não tem infraestrutura. Então, o custo de deslocamento no Brasil ficou muito ruim e isso nós vamos ver adiante. O que eu quero registrar nesta questão é que eu fiz um estudo há alguns anos atrás e determinei essa linhazinha. Essa linhazinha, o Paráelo 16, aqui está Cuiabá, Brasília e Leal na Bahia. Ela determina, tecnicamente, onde será mais ou menos o ponto de indiferença. Eu mandar os produtos para cima ou para baixo na hora que eu tiver infraestrutura equivalente. Terminando essa conceituação, eu quero mostrar para vocês, aproveitando que nós estamos passando o começo de uma crise profunda, fazer alguns registros para mostrar a necessidade de nós revertermos o mais breve possível este quadro. O endividamento das famílias, isso foi a causa da explosão da crise internacional. As contas do governo estão estouradas, dívida pública, déficit da previdência, só o déficit da previdência, R$ 80 bilhões é a expectativa este ano, R$ 88 bilhões. E o balanço de pagamentos, as nossas contas externas, nós estamos atrapalhadinhos. Nós estamos, assim, em um caminho de igreja. Olhem só agora este quadro, balança comercial brasileira. As exportações em verde são as exportações do agronegócio. É o saldo comercial do agronegócio. Me perdoem, não é? Não são as exportações, é o saldo comercial do agronegócio. Tudo que nós exportamos, menos o que nós importamos para o agronegócio. Isto aqui é o resto da economia. E a linha verde é o resultado final. Se nós tirarmos o agronegócio da economia brasileira, nós arrebentamos em 24 horas. É o único setor que tem competitividade externa, porque nós somos competitivos, diferentemente de outros segmentos da economia. Enquanto que nós, muitas vezes, somos preteridos no processo. Eu vou dar um exemplo. Quem é que ganhou incentivos fiscais nos últimos anos para estimular a produção e a qualificação? Foi o agronegócio? Não foi. E se nós temos que fazer a reversão do processo recessivo da economia brasileira, o caminho chama-se agronegócio. Observem uma outra conta, que as pessoas que não são do ramo, muitas vezes, estão fora deste compito. Em 2010, nós pagávamos, por mês, juros da dívida pública, 10 bilhões de reais. Desculpe que eu não queria tirar o somo de vocês hoje, mas vou ter que contar, né? Pagávamos 10 bilhões em 2010. Em 2014, o ano passado, o número dobrou, passamos para 20 bilhões. Nos primeiros cinco meses deste ano, juros da dívida pública, 40 bilhões de reais por mês. Em cinco meses, o valor dos juros da dívida pública foi maior do que o programa de investimentos em logística lançado há pouco de dias pelo governo federal. Só que isto aí é caixa e o outro é projeto, certo? Então, observem a dificuldade da economia brasileira. Será que há uma omissão, há uma vontade, não sei o que lá e tal? Olha, eu sou um analista neutro no processo. Não tem análise política. É análise técnica. A nova lei dos portos, a CNA, se envolveu com a nossa presidente, que hoje é ministra, né? Eu, pessoalmente, sigo envolvido na discussão da proposta da presidência da República, da hora 5, 9, 5, para mudar a legislação dos portos, para abrir a iniciativa privada. Para acabar com o apagão portuário que a CNA denunciou em 2007. Que houve um decreto do presidente da República, em 2008, aumentando o travamento do desenvolvimento portuário, certo? Nós entramos e ingressamos, inclusive, no Supremo, com um procedimento contra esse decreto. E conseguimos, através do esforço muito grande da CNA, que a presidência da República editasse essa medida. Essa medida, então, tinha este objetivo geral. Nós trabalhamos nisso e isso foi convertido numa lei. Lei 12.800.5. Nós temos uma série de desdobramentos que travam a sua implantação. É uma coisa impressionante. E eu trabalho dia e noite com esses tipos de problemas. Então, a decisão presidencial é uma. E o que aconteceu, na realidade, é outra coisa. Está absolutamente travado o sistema de ampliação portuária. Vamos ver onde é que estão alguns dos obstáculos. Primeiro obstáculo. Nós separamos, na nova lei, o que é o porto público e o que é a área em que a iniciativa privada pode chegar e investir mediante uma licença. Pois bem, mas para fazer isso, há um elemento fundamental para dar segurança à iniciativa privada. Que é a determinação do limite do porto. Onde é que passa a cerquinha do porto? Isso é chamado poligonal. Onde é que é poligonal? O poligonal é pegar o que a lei diz. A lei diz que o porto público é composto pelos terrenos públicos, pelos equipamentos públicos, pelos canais aquaviários, de acesso, acostamento, manobra e pelos acessos terrestres. Isto é o porto público. Este tem sido um fator dramático para a expansão portuária. E eu gostaria que vocês, como nós estamos fazendo no Brasil inteiro, já anotassem no caderninho. Nós vamos ter que fazer uma mobilização, porque não é aceitável que o porto de Rio Grande não esteja com a poligonal definida. Isto está comprometendo, sem dúvida alguma, a expansão dos negócios no Rio Grande do Sul. Certo? Eu falei para vocês que nas novas fronteiras, e falei porque é mais fácil exemplificar, Lá, nós estamos com abortamento de produção, porque não tem o sistema portuário adequado. Se nós fizermos uma passada de pente fino em todas as regiões do Brasil, seja aqui no Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, elas estão com melhor infraestrutura relativa, né? Nós vamos encontrar problemas também. No Paraná, nós fizemos uma varredura e identificamos sobre custos na exportação de carnes, por exemplo. Então, eu acho que se vocês fizerem uma varredura, vocês vão observar quanto nós estamos perdendo no Rio Grande, por exemplo, por descumprimento da lei das poligonais. Evidentemente que nós poderíamos... Então, eu acho que se vocês fizerem uma varredura, vocês vão observar quanto nós estamos perdendo no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que se vocês fizerem uma varredura, vocês vão observar quanto nós estamos perdendo no Rio Grande do Sul.